Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo! Aproveita que já está aí, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilhe! É isso aí minha gente! Hoje o nosso assunto é um assunto que quando uma mamãe, uma família, alguém da família vem me falar assim, eu recebi o diagnóstico recentemente do meu filho e ele é autista leve, ainda bem né, porque assim, está tudo ok, agora é pensar nas habilidades, o que eu posso fazer, estimular para não acontecer nada demais assim, é assim Vitor? Eu estava aqui pensando, só que não! Gente, o transtorno do espectro do autismo é um espectro! E como um espectro, ele é muito variável a questão das habilidades e das potencialidades de uma pessoa! Notícia boa? Todo ser humano tem as suas potencialidades, o seu brilho e o seu valor! Porque as vezes falam assim, ai mas nossa Selma, que bom né, o Vitor, porque o meu é o autista clássico, o autista severo, todo, todo ser humano tem a sua potencialidade. E a gente tinha que encontrar meios, no caso do autista severo e por meio da comunicação alternativa né, de trazer essa potencialidade ao mundo, para mostrar o mundo e fazer a diferença positiva na sociedade. Aliás, eu descobri que as pessoas têm muito medo da tal chamada inteligência artificial. Nossa, por que as máquinas vão tomar o lugar do ser humano? Não! As máquinas, elas libertam e liberam o ser humano para ele realmente agir no que ele tem de melhor como ser humano. E se reconectar com a sua essência, de poder, enquanto as máquinas fazem o seu serviço, o ser humano pode ter mais contato com a natureza, cuidar melhor do planeta. Sim! Enfim, então a gente vai até trazer aqui, oportunamente, um gênero que pode falar dessas tecnologias assistidas. Mas então é o seguinte, só o autista leve tem habilidade e potencialidade? Não! Não! E o autista leve então é gênio? Pode até ser, desde o que a gente conceitou com o gênio, mas o que é ser gênio? A inteligência é um conceito muito controverso na ciência, na pedagogia. E aí, gente, o que a gente vê é o seguinte, é normal, é melhor dizer, é comum, as famílias, todo mundo, inclusive eu já fiz isso, a gente quer compensar uma coisa. Nossa, meu filho é tão calado, né, mas ele é tão inteligente. Ele sabe tanto sobre, ou então ele é muito sincero e arrogante em algumas coisas, mas pelo menos ele sabe muito de política, por exemplo, ou de qualquer assunto. Exatamente. Então, assim, a gente está falando para o autista, mas na realidade isso vale para o ser humano. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para cada ser humano, prezar cada ser humano, para tentar entender cada ser humano, porque todo ser humano se comunica e a comunicação não é somente a linguagem. A linguagem verbal, a comunicação, é toda a troca entre os seres humanos que a gente pode observar a pessoa. E aí, quando você faz isso, você percebe, olha, ela se encanta quando está com tintas na hora de pintar, ele se encanta na hora de desenhar. E aí, o que a gente faz? A gente joga luz nas habilidades e procura estímulos para as limitações. Mas, na realidade, todo ser humano, ele deve ser visto a partir das suas habilidades. É onde a gente deve jogar luz. Exatamente, porque são essas habilidades que abrem para a gente a possibilidade de a gente administrar as nossas limitações. E conhecer o que é de melhor no outro. E quando a gente, o conceito de deficiência, o que me torna, eu, Selma Sueli, jornalista, pós-graduada, psicanalizada, intelectual, como já dizia Martinho da Vila, o que que me torna uma pessoa diferente, uma pessoa deficiente? Uma pessoa com deficiência, melhor dizendo. É, obrigada por corrigir, viu, meu filho? Porque isso é muito sério. Eu não sou uma pessoa deficiente, eu sou uma pessoa com deficiência. O que me torna, sim, exatamente as barreiras que eu tenho para as minhas limitações. Porque essas minhas limitações causam prejuízo na minha vida. Porém, dependendo dos estímulos, dependendo do ambiente, dependendo do contexto, essas mesmas limitações poderiam não trazer perdas, prejuízos para a minha vida e eu não seria mais, então, considerada uma pessoa com deficiência. Então, o que a gente deve buscar pelas limitações do ambiente que interferem, transformam uma célula, transformam um vítulo, transformam qualquer pessoa em uma pessoa com deficiência? A gente tem que conhecer a necessidade das pessoas. E buscar por acessibilidade. Se você conhecer as características, você sabe, então, dar resposta. E sem rótulos, gente. Tem uma coisa que eu não gosto, são de rótulos. Ah, ele é autista, ele só pode ser bom em matemática. Ah, ele é autista, então, gente, ele está querendo escrever um vírus lúdico, tipo eu fiz com o Daniel D'Asterge? Não, não pode. Não pode estimular um código, tem que ser um técnico tudo que ele escrever. Não, não é assim, gente. A gente tem que nos despirar um pouco desses rótulos e olhar uma pessoa. O indivíduo, quem vai te dar a resposta? Lembrar que, acima de tudo, é uma pessoa ali. Não é um autista ou uma pessoa com deficiência simplesmente, pura e simplesmente. Eu não era, tinha boas notas em matemática, não era ruim em matemática, mas eu não gostava de matemática. Eu tinha péssimas notas em matemática. E eu tinha um motivo para não gostar de matemática, assim como o Victor tem. A matemática é maravilhosa. A matemática nos ensina uma lógica que está presente no português. Inclusive, os grandes filósofos eram matemáticos também. Eu adoro semiótica. E o Pax, que é um dos meus estudiosos de semiótica, ele também era matemático. Pois bem, só que não nos fazem descobrir a matemática do jeito que ela deveria ser descoberta. Com lógica, eles vão enquadrando, a maior parte dos educadores do sistema de ensino, enquadra em fórmulas. Caixinhas. Em rótulos. Gente, a matemática explica sintonia de cores. A matemática explica sintonia de sons. Ah, acho que eu estou mudando de dash, eu estou adorando a matemática. É só saber, ensinar e aprender. E não ter medo de ousar e de buscar o diferente, para descobrir como acessar essa inteligência dentro da pessoa que todos têm. Mesmo a pessoa com deficiência intelectual, ela tem uma inteligência. O que é inteligência? Não é o que você mede só pelo QI, é o que você faz com o que você tem. Então, eu entendo. O educador, ele tem lá o cronograma, o planejamento do ano. A cada mês, o meu aluno tem que ser capaz de, em vários assuntos, ok, todos os alunos vão cumprir aquele mesmo cronograma, mas eles são iguais para cumprir aquele cronograma? Se eu vejo que esse meu aluno tem mais brilho em CD, por que eu vou jogar mais força e ênfase no AB? Percebem? Ele vai ter uma noção de tudo e vai desenvolver aquilo que efetivamente pode transformar a sua vida. Isso mesmo. E ele vai poder desenvolver assim a característica, o potencial dele já contra as características dele, com as circunstâncias dele, se são vocês, educadores, quem vai nos auxiliar com isso. Então, é que é uma pena, não é, mas para os educadores, como eles podem ser importantes na vida das pessoas? Eu tive vários educadores que fizeram diferença na minha vida. E esses educadores, vocês podem duvidar do que eu vou falar, mas eles são lembrados diariamente aqui em casa pela diferença que eles fizeram na nossa família. Então, um abraço também. E fazem. E fazem, né? E um abraço então para todos os educadores comprometidos aí com a educação, como ferramenta de transformação da sociedade, numa sociedade mais humana, mais inclusiva e mais humanizada. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Até!